E aí galera, só se liga nas ondas que estão quebrando aqui, olha, caraca, show, né? E aí, vai dar o pulo aí? Vai pular nas ondas ali? Vai lá então que eu quero ver, vou filmar, hein? Vai, olha só o tamanho daquela ali, olha, vai lá também? Vai lá, quero ver, olha, olha, olha lá, tá vindo a série, olha, eu nem sei, nem tô vendo aqui, olha, nossa aí, aí agora, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, aí, olha lá, 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 olha lá Tchau, tchau. Olha essa daqui agora, nossa, o moleque de boa, tomou-lhe uma, a molecada é de boa, tá bem aí, é, isso aí é vida. E aí pessoal, estamos aqui no shoppingzinho do Boestanga, vou mostrar aqui para vocês, tem entrada lá na frente, eu vou andando aqui, vou mostrando para vocês, as lojinhas estão fechadas, tem um monte de conserto aqui de celular, vamos lá, a lojinha aqui de roupa, tudo fechada, pode trabalhar. Pessoal, aqui também está seguindo as regras aí, uma lojinha de safado, essa lojinha de café é show, já comei café aí, ó, tem um pescadinho, aí tem o pessoal, a gente está tendo o teste do Covid aí, tinha uma fila aqui, né, acho que hoje vai abrir de novo, não sei mais tarde, a gente vê como é que vai ficar. Olha a lojinha de... Olá, boa tarde. Olha o... Olha o que está aí, medinho aí, né. Olá, tudo bom? Boa tarde. A lojinha é tudo comprido aí com a tela, né, fica fechado, não pode abrir. Opa! Boa tarde também para todo mundo, né. Aí tem um restaurante ali, aqui não pode, você não pode tirar a comida, né, só delírio. E aí vamos indo, certo? Fizemos umas comprinhas. Opa, boa tarde. Tem um ponto de ônibus, o pessoal vai lá para... Buracea, Bertioga, a gente pegou ônibus tudo ali, aí aqui já é a praia, lá do outro lado. Aqui, ó, é a casa de um cara que ele me patrocinava. Era de óculos, da Mantra. Aí eu tinha patrocínio da Mantra, aí esse cara aqui que me patrocinava, ó. Era o... Esqueci o nome dele, era o... O cara morava aí, ele mora aí ainda. Aí ele era representante da Mantra aqui no Brasil. Aí eu tinha patrocínio desse cara, ele me dava óculos, pagava campeonatos, me dava um monte de coisa. E é isso aí, aí vocês conheceram o shopping aqui de Boiçocã, onde tem o mercado também. Aí tem umas lojinhas aqui que estão meio abertas, meio abertas. As de conselho celular, né, tudo aberto. E aí tem um outro shopping aqui. Ó, pastelaria. E aí, amigão? Tudo bom? Luta tão boa, hein? Opa! Dá um lo lá pra galera lá no YouTube, lá. Tá trabalhando aí e ganhando o seu pano, né? Não, gente, né? Tem que trabalhar, não pode deixar de trabalhar. É, não. Pô, já pensou chegar em casa sem grana, nada, né? Rapaz, duro. Pagar aluguel. Os caras tão brincando com a nossa cara, né? Foda. Aí, ó, as frutas aí tudo fresquinhas, ó. Valeu, mano. Pois eu venho aí, senhor. Ali é o que? Ameixa, né? É, jabuticaba. Jabuticaba, jabuticaba. É isso mesmo. Pô, o café também tá show de bola, hein? Vou trazer o menino aí pra comprar. O que mesmo? Ó. Quanto tá a maçã ali? R$10,00, papai. R$10,00. Da hora. Aí, ó. Oba, beleza. Você arremboiçando com a padeira aí, ó. Tá aqui em turco de calcinho, certo? Aí, ó. Turco é tudo fresquinho. Oba. Sai aqui de prazer. O caminhão. O caminhão, senão, tomou. Tem uma entradinha ali, show de bola. Aquela ali. Boa. Boa. Tem um... Olha essa casa aqui, ó. Olha a entrada dela, ó. Vira ali a praia ali. Boa. Não é atropelar não, tipo. Show, né? Aqui é show de bola. É o paraíso aqui. Agora, buscando um pouquinho com vocês aqui, ó. Ó. O morrão que tem lá. Beleza? Então, vocês conheceram um pouquinho o shopping. O pessoal aí trabalhando, ganhando o seu pão. E tem que cair pra luta. Porque não dá pra esperar as coisas cair do céu, não. Beleza? Então, tamo junto, galera. Confirmando aí, certo? É... Deus tá com nós, tá não? Deus tá com a gente. Valeu. Se cuidem aí em São Paulo, em São Paulo, em todo o Brasil. Se cuidem. Valeu.